Olá, seja bem-vindo a Illuminium, a maior loja de LEDs do Brasil. Seja bem-vindo também a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a seguinte dúvida. Lâmpada de LED queima? A grande vantagem da lâmpada de LED, se comparada a outras tecnologias como florescente ou incandescente, é que o LED possui uma vida útil maior. Então você vai utilizá-lo por mais tempo aí no seu ambiente, no seu escritório, na sua casa ou onde você estiver utilizando. Da mesma forma, a lâmpada de LED pode vir a queimar. Se houver uma sobrecarga de tensão ou aumento de temperatura, isso pode ocorrer. Também você não precisa se preocupar se você comprar a sua lâmpada na Illuminium, porque nós possuímos a maior garantia do mercado. Então quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Então é isso pessoal, hoje esclarecemos mais uma dúvida. Se você tiver uma dúvida, coloca aqui nos comentários, pergunta pra nós, que a nossa equipe vai estar sempre pronta pra lhe atender da melhor maneira possível. Lembra também de compartilhar o vídeo, dá o like aqui também e se inscrever no canal pra ficar por dentro das nossas novidades e aí dicas de iluminação. Agradecemos a confiança e a preferência pela Illuminium e até o próximo vídeo. Muito obrigado!